Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje, atendendo a pedido de um inscrito aqui do canal, vamos fazer a versão simplificada da música Morango do Nordeste. Mas antes de começar o vídeo, conheço o ebook do canal Cifras Violão Facilitado. Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal, todas as versões simplificadas e sem pestana. E o ebook também é atualizado mensalmente com músicas novas. E o ebook ainda conta com um link de acesso direto a videoaulas aqui no Youtube, pra facilitar o aprendizado. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e quem estiver adquirindo por esse link, vai receber um bônus. Então não perca tempo, vai lá e dá uma conferida. E lembrando que as músicas aqui do canal, são todas as versões simplificadas e sem pestana. Então não deixe de se inscrever, e bora pro vídeo. Tava tão tristão e quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo me estremeceram Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabes não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador Por isso que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabes não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra E ai, é amor Ai, 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 é amor É amor E ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Bom, e se você acha que essa música não ficou legal no tom da sua voz Eu já gravei uma outra versão, em outra tonalidade E vou deixar o link aqui embaixo da videoaula Vai lá e dá uma conferida Bom, e os acordes utilizados nessa música são esses É o acorde de Ré maior O acorde de Lá maior O acorde de Mi menor E por fim o acorde de Si menor Que nessa música vamos estar substituindo o acorde de Si menor Pelo acorde de Ré maior Para facilitar para aquele que é iniciante no violão E não sabe fazer pestana ainda Bom, e o ritmo dessa música será um ritmo simplificado E ele vai ficar dessa forma Bom, e ele é desse jeito? E eu vou dividir esse ritmo em duas partes para facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas para baixo E uma para cima Repetindo duas para baixo E uma para cima E a segunda parte uma para cima E uma para baixo Repetindo uma para cima E uma para baixo E juntando as duas partes fica dessa forma Baixo, baixo, cima, cima, baixo Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar E ir aumentando a velocidade aos poucos que você domina ele Vamos praticar um pouco E lembrando Já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Eu vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida